Projeto Vozes do Brasil da ABB Te agradeço pela minha família Por sua presença no meu lar Te agradeço pela nossa harmonia Só em ti, Senhor, podemos confiar Te agradeço pela sua maravilha E o milagre vai dar a violência A minha família é a bênção do Senhor Me ensina a tratar minha família com amor Edifica minha casa para o meu louvor A minha família é um presente do Senhor Te agradeço pela minha família Por sua presença no meu lar Te agradeço pela nossa harmonia Que o Senhor nunca deixou faltar Te agradeço pela nossa harmonia Só em ti, Senhor, podemos confiar Te agradeço pela sua maravilha E o milagre vai dar a violência A minha família é a bênção do Senhor Me ensina a tratar minha família com amor Edifica minha família com amor Edifica minha casa para o teu louvor A minha família com amor A minha família com amor Edifica minha família com amor Edifica minha casa para o teu louvor A minha família com amor E o milagre vai dar a violência A minha família com amor